O que é a previsão de chuva? E foi brusca realmente, né? Pegou muita gente de surpresa ontem. Pegou sim, né? A chuva foi pouca, foi um milímetro de dois, bem pouquinho, foi um chove esquerdo só para trazer mais o frio mesmo. E essa temperatura baixa é predominada até quinta-feira, ainda a previsão das mínimas serem baixas, mas as máximas serem mais elevadas na casa dos 25, 27 graus, Carla. Até quinta sem chuva? Vai ser o final de semana, o feriado prolongado vai ser sem chuva para a nossa região, Carla. Quem tem passeio programado, então, pode ficar tranquilo. Pode aproveitar que a partir de sexta-feira as máximas na casa dos 30 graus novamente e as mínimas variando entre 12 e 14 graus. Essa mudança no tempo, essa frente fria, melhorou na questão da umidade relativa do ar, a chuvinha fraca que tivemos ontem? Melhorou sim, agora de manhã estava em 96%, ontem à tarde ficou na casa dos 70%, então isso é bom, né? E esse tempo assim, fechado, deixa a umidade bem relativa, mais alta. E a tendência agora, né? Estamos quase no final do inverno aí, vai ter mais alguns dias para acabar o inverno, entrar a primavera, as chuvas começaram a vir com maior frequência, Carla. Tá certo, Estão Burigo. Obrigada pelas informações, tenha um bom dia. Um bom dia, um abraço a todos. Você também acompanha a Previsão do Tempo no canal do JC no YouTube. Acesse youtube.com.br e faça sua inscrição.